Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis de Moraes, o Executivo dos Drinks. Estou hoje aqui com um vídeo super bacana e é o vídeo número 2 da continuação de como calcular para cobrar um evento de drinks. Olha só que bacana, hein? Então deixando a plateia de lado, vamos voltar aqui a nossa coqueteleira, né? Temos um vídeo no canal que foi publicado um pouco antes desse onde eu detalhei bem aí para você, meu amigo, minha amiga que acompanha aqui o nosso canal, que é garçom, garçonético, mim, bartender que como cobrar a questão da mão de obra. Então, na realidade, não é assim, como cobrar? Eu não vou chegar aqui e dar o valor exato e falar tem que cobrar duzentão, trezentão pela sua mão de obra durante 4 horas de serviço. Não, isso aí vai depender muito da região. Eu vou explicar aqui como que eu fazia e como que eu faria hoje se eu for fechar um evento. Então vamos lá. Nesse vídeo número 1 que vocês podem localizar aqui, que é um pouco antes desse, eu expliquei como chegar na mão de obra, eu vou dar uma palhinha aqui também para vocês, tá? Mão de obra é o quanto você cobraria para sair da sua casa, ir até a casa do seu cliente e fazer aquele tipo de serviço, fazer as caipirinhas, fazer os drinks, beleza. É cem reais? É duzentos? É trezentos? Pô, é menos? Vai depender muito da sua região, certo? Aquele valor é muito fácil a pergunta, tá? É a resposta para essa pergunta. Eu pergunto para você, você agora, por cem reais, você estaria da sua casa e faria um evento de seis horas fazendo drinks? Ah, Denis, eu poderia até ir, você tem reais uma paga boa. Como, Denis? Não, melhor não, porque eu vou pagar ônibus, vai ter Uber, eu vou pagar pedágio lá na região, tudo isso tem que ser consultado. Então, por cento e cinquenta, cento e setenta daria. Então, opa, já chegamos no acordo aí de valor de paga. Ah, mas eu levo minha bandeja, igual eu mencionei até nesse outro vídeo, como que eu comecei a comprar o meu material, eu levo minha bandeja, eu levo minha cocteleira. Aí você agrega valor ao seu serviço, porque você está tendo um material a mais onde o seu cliente não tenha a preocupação de somente comprar os insumos, as matérias-primas, que você, amigavelmente, vai passar uma lista para ele o que ele precisa comprar, tá? Isso aí você vai aprender também. Agora, chegamos a outro ponto. Você já conseguiu ver qual que é o seu valor. Vou usar um exemplo aqui, tá? O seu valor é duzentos reais por evento. Se você leva um ajudante, você pode se colocar o valor do ajudante nesse mesmo valor, mas se tira uma taxa dali. Para você, pela responsabilidade, você está levando alguém porque é o seu nome. Expliquei no outro vídeo também, mas só dando uma palhinha aqui para vocês. Beleza? Tem o material em cruzo, então já agregou um valor. Agora, vamos lá. A pessoa que te contratou, ela quer fazer um evento para cem pessoas, só que ela não quer se preocupar com nada. Ela quer chegar lá, quer encontrar você lá com a sua equipe para cem pessoas. com tudo o que ela contratou, certo? Aí ela fala para você, olha, eu preciso então de... Vamos usar uns links mais sim. Um evento de caipirinha com três, quatro tipos de frutas. Quando eu falo caipirinha, pode-se colocar a caipirinha que é com a cachaça, a caipirosca com a vodka e a saqueirinha. Beleza. Aí você escolheu as frutas ali, limão, morango e abacaxi, certo? Ou o cliente escolheu, você deu a opção e ele escolheu. Aí você pensa, putz, e agora? Como que eu vou fazer para cobrar isso, né? Então, está fácil. É o que eu fazia e dava super certo, mas vamos lá, vamos pensar em questão de logística, tá? É você que vai... Você não vai passar aquela listinha por e-mail, pelo WhatsApp, para a pessoa comprar. É você que vai sair da sua casa, fora do dia do evento. Você vai lá no supermercado, lá no atacadão, lá na feira, comprar as coisas. E talvez vão ser dois dias que você vai ter que sair. Porque um dia você vai comprar as bebidas, vai comprar os descartáveis, que são o guardanapinho, os copos, as bebidas, a vodka, a cachaça, o açúcar, o adoçante, o gelo você vai deixar para o dia, que é bem quase na hora que você vai chegar lá no evento. Você vai comprar os canudinhos, se eles quiserem com canudo. Agora tem que ser um canudo um pouquinho mais caro, não pode ser mais aqueles canudos de prástico. Os copos de acrílico, tem? Quer ver? E aqui são os copos de acrílico que eu uso muito para esse tipo de evento. Ele é fácil fazer os drinks aqui dentro. Dá para macerar bem, que ele não destrói fácil. Então é uma dica para você aí também. Isso aqui é o de 400ml. Ei, vestia, está ruim aqui na luz. 400ml. Para mim, as caipirinhas eu uso 320ml. Essas de 400ml para 550ml eu utilizo na soda italiana, quando eu passo o meu Fusca Drinks. Aí o Fusca Drinks já é outra coisa. Depois eu vou explicar para vocês também em um outro vídeo. Porque aí é como ganhar dinheiro com drinks, vendendo os drinks. Tá bom? Vai sair uma boa coletânea aí de vídeos, hein? Então vamos lá. Então, você já estipulou o seu preço. Foi o que eu passei nesse vídeo agora e dei uma palhinha aqui para vocês. Beleza. Aí você vai comprar. Você, provavelmente, você não vai pedir um adiantamento. Você negociou com ele, vai ter um adiantamento, sim, lógico, né? Muitas contas, 50% na contratação. Beleza, mas como que você vai cobrar para chegar nesse 50%? Você vai ter que passar o valor para ele. Então você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter os preços. Então vamos lá. De bebida, frutas, açúcar, gelo, tudo. Pega tudo isso aí que você vai fazer para 100 pessoas e soma. Em cima de tudo isso que você somou, você vai cobrar um valor de 30%, que é a sua taxa por ter feito esse serviço. Ah, Daniel, mas 30% não é muito? Tipo, se eu gastei mil reais de insumos e eu vou cobrar mil e trezentos? Trezentos reais? Não, não é muito, porque você saiu da sua casa provavelmente dois ou três dias, você foi, comprou, gastou combustível, gastou ônibus ou gastou Uber, levou, deixou até o seu depósito para levar no dia. No dia mais próximo do evento você vai comprar as frutas que são mais perecidas, vai comprar as ervas, o hortelão, o manjericão, o gelo já no dia. Então 30% é um valor que é a taxa sua para aquela compra, é um trabalho que você está fazendo. Então beleza, aí pega esse, assim, estou chutando questão de valores, tá? Um evento para 100 pessoas, comprei mil reais em produto para levar para essa pessoa. Então mil reais vou cobrar dela, mas a taxa de 30% em mil e trezentos, mais a minha mão de obra, a mão de obra dos meus ajudantes e dentro da minha mão de obra já está o meu material de locação, para você não perder nada, certo? Para você não falar, putz, estou trabalhando, estou enxugando o gelo, estou trabalhando muito e não estou vendo o dinheiro entrar. Porque também, quem cobra muito barato, nossa, não falta serviço. Mas dinheiro na carteira para pagar as contas pode vir a faltar. Tem que tomar cuidado com isso. Então é cobrar bem, um cliente ou outro talvez não vai aceitar, vocês têm que saber a trabalhar, ter essa resiliência, trabalhar com isso também, de receber um não do cliente. Ah, não, está muito caro. Ah, está caro, a fila anda, vem o próximo, vem o próximo cliente, vamos fazer o marketing, vamos trabalhar, vamos divulgar, vamos fazer um serviço bem feito, serviço bem feito atrai novos clientes de boca em boca, o pessoal vai falando, vai comentando. Eu tinha mesmo cliente que carregava o meu cartão dentro da bolsa quando ela ia em salão de beleza, lá próximo do condomínio, tudo ali de cá, meu cartão, depois eu falava, ó, fulano vai entrar em contato com você, ó, ciclano. Eles adoravam divulgar o meu trabalho porque eles gostavam. E na realidade eu atendia 17 casas em 2 ou 3 condomínios aqui na região de Campinas. E era um cliente fiel. Tipo, tinha até uma brincadeira que ele falava assim que ia mandar o boleto do condomínio para mim porque todo final de semana eu estava dentro do condomínio, né? Mas legal, que era muito bacana. Só que nesse tipo de evento que eu fazia, como eu tinha um trabalho fixo, eu não divulgava muita parte da contratação com pacote fechado para levar as bebidas, levar as frutas, tudo. Por quê? Olha só. Isso é importante explicar também, tá? Se você se aventurar hoje a comprar as bebidas para levar para o seu cliente, fechou o pacote, você cobrou lá, deu tudo, deu dois pau e seiscentos. Aí fechou, você saiu no lucro, lembrando que você comprou esse produto, mas o produto não é do seu cliente. Você não vai, ele levou cinco garrafas de vódico, usou três, vai dar duas para ele. Ele comprou seis, saque, usou uma, vai deixar cinco, não é seu. Vai trazer de volta. Aí você começa a montar o quê? O seu estoque. Aí você vai ter que planilhar isso, ou num caderninho, ou no computador, montar uma planilha e começar a colocar os preços, os produtos, os preços, para você ter ideia do próximo. Porque olha só, hoje você gastou um dinheiro X, ganhou, o cara pagou aquele dinheiro, ele não saiu do seu bolso, tá? Que é o dinheiro que você vai cobrar do seu cliente. Você ganhou uma taxa de 300 reais em cima, que são uns 30% em cima dos mil. Cobrou sua mão de obra, pagou seus, os seus parceiros, né? Você levou junto para te ajudar. Beleza, você saiu com dinheiro no bolso, cliente satisfeito, o pessoal que você levou satisfeito, esperando o próximo evento. E você tem o quê? Uma gordurinha, um estoque de bebida, que é a cachaça, a vodka, o saque que sobrou. Vamos fazer de conta que daqui uma semana você tem outro evento com o mesmo pacote fechado, 100 pessoas. Você já sabe que de repente aquele saque que está ali, que eu falei que comprou 6, de repente estou chutando, comprou 6, gastou 1, 5 dá para ir. Então você começa a ter uma noção do que você vai gastar no próximo evento. Ah, mas você comprou vodka e a vodka sobrou só uma garrafa, repõe, coloca-se mais vodka. Você não sabe aquela clientela se de repente vai consumir mais vodka do que o outro consumiu. Entendeu? Leva para sobrar e voltar. E olha só que legal. Começa sobrar esse estoque e você começa a preocupar depois, você começa a ter um estoquezinho ali seu, né, na sua prateleirinha, suas garrafas de vodka para evento, garrafas de saque, garrafas de rum, garrafas de cachaça, tal. Quando tiver o evento, copos descartáveis, os copos descartáveis vai estar cadê? Copos descartáveis vai estar sobrando, tem? então tudo isso você tem que fazer como se fosse um inventário, ter tudo isso na ponta da caneta, porque aí no próximo evento ou você tem material já para aquele próximo evento, você vai ter que repor pouco e com certeza os perecíveis repor tudo. Só que aí você começa a ver, aí você começa a ver um lucro que faz sentido, certo? Porque você já tem as suas bebidas que você comprou e quando tiver promoção, ah, o saque eu pago 20 reais a garrafa no supermercado, lá no precadão está 15, ou mas tem uma promoção lá no outro supermercado que está 9,90, vai lá e compra, mas vai lá e compra e não passa já direto para o seu cliente sair. Por quê? Porque é a gordurinha que você vai ter de ter um lucrinho a mais, você mantém o preço que você mantém ali das garrafas que você compra, porque aquela promoção é hoje, depois não vai ter mais aquela promoção. Aí se você começar a dar desconto para o seu cliente fazer valores menores, quando você comprar o preço que é fora da promoção, vai ser difícil você falar para ele, ó, agora não dá mais para dar aquele descontinho, então mantém. Você está tendo o seu lucrinho ali porque um dia você pode sair no preju também. O que é sair no preju? Já aconteceu de eu fazer um evento e ficar quase elas por elas, principalmente os primeiros, só que o que sobrou daquele evento ali, mas você cobrou os 30% ali, é difícil você sair quase elas por elas, mas dentro daquele, do que sobrou ali, você ganha também no próximo. Então olha só que bacana. Então daqui já dá para você ter uma ideia inicial que é, no outro vídeo foi como cobrar mão de obra, aqui agora eu dei uma palinha, vale a pena assistir o outro vídeo, como cobrar mão de obra e agora como cobrar a questão dos insumos, aí depois vamos fazer um outro vídeo, o próximo agora, o terceiro, de como calcular esses insumos, quantas garrafas de vodka, eu vou fazer uma média aqui, tipo, ah, para tantas pessoas para você usar essa média, mas lembrando, que é muito importante assim, que quando, no outro vídeo, eu comentei que primeiro eu passava uma lista, né, do que a pessoa precisava comprar. Compra 2 kg de limões, compra 30 caixinhas de morango, morango eu sempre uso aquelas caixinhas assim como exemplo, né, tipo, não pego quilos de morango, tem aquelas caixinhas separadas, 30 caixinhas de morango, por quê? Eu já vinha fazendo há algum tempo esses eventos, então eu já tinha bem dizer ali, era contra o C, contra o V, aumentar um pouquinho de pessoa, aumentar um pouquinho de produto, né, aí já teve cliente que falaram assim, chegar lá no dia, eu falei assim, então, rapaz, comecei a comprar os morangos lá, que eu coloquei no carrinho, 30 caixinhas, achei muito, tirei, eu trouxe 10, tá, acho que 10 dá, ué, quanto morango tem aí, eu falei, tá bom, estou há tantos minutos, ou hora de começar o evento, não vou bater boca com o cliente, que eu passei pra ele uma lista de 30 caixinhas de morango, ele resolveu comprar 10, o que vai acontecer? Vai acabar o morango antes dos outros produtos, coisa também que você não pode, é, entrar em pânico, tipo, nossa, Denis, o evento começou agora e já acabou o morango, pô, acabou o morango, mas tem o abacaxi, tem o carambola, tem a uva, tem o limão, tem as outras frutas, ah, comecei o evento agora e acabou o saque, beleza, mas tem vodka e cachaça, entendeu, então tem que ter esse jogo de cintura, ó, acabou, ainda mais quando é o cliente que compra e ele segura, a vez você pede pra ele comprar tantas garrafas, disso ele compra menos, porque ele acha que é muito, ele acha que é um absurdo aquilo, entendeu, e com certeza a vez acaba sendo, a vez você joga ali uma quantidade de garrafas e justamente naquele público ali, ninguém toma cachaça, aí abriu uma garrafa de cachaça, usou meia, mas na próxima você não pode seguir isso, porque na próxima pode ter um evento que vai ter pessoas que só tomam cachaça, aí você fica sem cachaça e a vodka, abriu uma, usou meia, aí na próxima tem gente que toma vodka e aí por diante, então tá essas minhas dicas aí pra vocês, vamos depois para o próximo vídeo que é como fazer o cálculo de quantas frutas, quantas bebidas eu peço para o meu cliente comprar comprar ou eu compro para levar, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado gostado aí desse vídeo, desse conteúdo, estamos aqui para ajudar, deixe o comentário, deixe suas sugestões, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não esqueça que nós temos o curso de garçom executivo dos drinks, um curso digital com a minha tutoria, com certificado, 22 horas de curso e temos também o nosso aplicativo curso de bolso para garçom e bartender, está aqui na descrição do vídeo e dois grupos do WhatsApp para ajudar vocês e galera, um grupo que é só drinks, como o nome já diz, drinks, drinks e drinks e temos o grupo executivo dos drinks que damos dicas de vendas, atendimento e por aí vai, então conto com vocês e chacoalhando a coqueteleira e indo para o próximo vídeo. E aí 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 E aí